Meus amigos, queria, aqui após a solenidade que nós tivemos ontem, belíssima na palavra de Karnak aqui, queria aqui ao lado do Reginaldo Moreira e do nosso subsecretário Souza Filho, aqui no nome do Reginaldo, agradecer aqui a todos os policiais penais, no nome do Souza Filho, a todas as equipes multidisciplinares aqui, nessa programação que nós fizemos aqui nos 40 anos, acho que nós conseguimos o nosso objetivo de dar uma visibilidade grandiosa aqui para a polícia penal, para o trabalho desenvolvido aqui por todos os gerentes de unidade, sou muito grato aqui, tenho esse dever aqui como secretário de estar aqui reconhecendo o trabalho de todos vocês, todos os policiais penais, de todas as nossas equipes multidisciplinárias, dizer que nós estamos aqui para construir uma polícia penal cada vez mais reconhecida, mais forte, nós vamos estabelecer uma nova polícia aqui dentro do sistema de segurança pública, e essa é a nossa meta, e fazer aqui humildemente um desagradecimento a todos vocês aqui pelo trabalho desenvolvido ao longo dessa programação aqui, dos 40 anos dessa juiz que encerrou-se ontem com as promoções dos nossos valorosos policiais penais, tá bom? Quero deixar esse aqui para o nosso agradecimento, como sempre tenho dito, na certeza aqui nós vamos construir um sistema de cumprimento de pena cada dia mais reconhecido pela sociedade, pelo poder público, pelo sistema de segurança, tá bom? Vamos juntos. Obrigado. Coração. 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 Legenda por Sônia Ruberti